O bom senso o guardará e o discernimento o protegerá. A sabedoria o livrará do caminho dos maus, dos homens de palavras perversas. Provérbios 2, 11 e 12. Palavra de sabedoria. Livramento. Benção da sabedoria. Olha, eu aprendo aqui nessa palavra que a sabedoria nos traz muitas bênçãos. E uma delas é o livramento. Livramento do mal, livramento do pecado. Livramento nos fala de proteção. Ou seja, tem uma armadilha ali, mas quando eu tenho sabedoria do céu, eu identifico a armadilha e eu mudo a minha rota. O capítulo 2 de Provérbios nos fala sobre a busca dessa sabedoria do céu. Você tem pedido sabedoria a Deus? Você já parou para pensar o quanto você precisa de sabedoria e que tem sabedoria disponível para você, você só precisa buscar? Pois bem, a palavra de Deus nos ensina se alguém tem falta dela, tem algo a fazer. É pedir, olha que coisa linda. É pedir. Pedir a Deus que a todos ele dá liberalmente. Você crê nessa palavra? Você crê que para você ser uma mãe melhor, uma mãe mais sábia, você só precisa pedir sabedoria a Deus em oração? Você confia nessa palavra, você pai de família, você marido? Que para você ser um marido melhor, para você ser um pai melhor, para você ser um cristão melhor, você precisa pedir sabedoria a Deus? A palavra de Deus aqui está me ensinando nessa busca por sabedoria. Nos versículos do 1 ao 9, nos fala sobre essa procura da sabedoria. Se eu der ouvidos, inclinar o meu coração ao entendimento, ou seja, eu peço a Deus. Aí Deus diz, toma minha filha, sabedoria. Mas eu estou com o meu coração fechado. Algumas vezes você pede a sabedoria a Deus. Deus, ele te concede sabedoria através da palavra. Mas você fecha o seu coração para a sabedoria. Você está entendendo? Aí aqui a Bíblia, ela dá um toque para a gente. Ela diz assim, ó, inclina o teu coração para o entendimento, ou seja, abre o teu coração. Você está ouvindo essa palavra aqui? Você está com o seu coração aberto, você está com o seu coração fechado. Você está pensando, você está mastigando essa palavra, ou você está pensando na morte da bezerra? Porque às vezes a gente está no culto, lá na igreja, e a gente está pensando lá na casa da sogra, no problema da cunhada, no trabalho da segunda-feira. E a Bíblia diz, não, 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 esta palavra está disponível, sabedoria está disponível. Você precisa, ó, inclinar o seu coração para o entendimento. Está no versículo de número 2 do capítulo 2 de Provérbios. Pois bem, mas eu quero aqui, se eu for destrinchar cada versículo, eu não vou conseguir terminar esse minuto de sabedoria hoje. Então, vamos lá, a partir do versículo de número 10. Coração aberto para aprender, para adquirir essa sabedoria que Deus dá, quando a gente pede. E agora, quais são essas bênçãos que a sabedoria, ela me traz? Muitas, muitas, veja, a palavra de Deus me fala sobre discernimento, quando eu busco a sabedoria do céu, que Deus me dá, eu começo a ter agora discernimento, o que é discernimento? É você entender o que é certo e o que é errado, porque às vezes a gente faz o errado achando que está fazendo o certo, até a gente faz o certo, achando que está fazendo errado. Mas o discernimento nos faz entender o que é bom e o que é ruim. E o que é ruim a gente sai de perto, e o que é bom a gente se agarra. Veja, livramento. Versículo de número 12. Ou seja, eu, quando tenho esse discernimento do que me faz mal, através da sabedoria de Deus, eu mudo a minha rota. Eu saio do caminho do mal. Eu me afasto das pessoas que me fazem mal. Eu me afasto das amizades destrutivas. Eu me afasto das más conversações. E se você continuar lendo aqui a palavra de Deus, eu chego no versículo de número 16. Eu estou falando hoje, nesse minuto de sabedoria, sobre livramento, que é uma bênção da sabedoria. A sabedoria, vamos ler? Versículo de número 16. Veja o que a sabedoria, ela faz na sua vida e na minha também. A sabedoria também o livrará da mulher adúltera. Da estranha que lisonjeia com palavras. Sabe por quê? Tem gente que cai igual um patinho, tem homem que cai igual um patinho nessas conversas fiadas da mulher adúltera. Porque é um tolo. É a Bíblia que está dizendo isso. Se a sabedoria livra, quem não tem sabedoria cai. Porque quem tem essa sabedoria... Lembra de José? Foi o que José fez? José ficou lá conversando com a mulher de Potifar? Ah, você é até bonita. Se você não fosse casada com o Potifar, com o meu senhor, eu até que poderia... Olha, nessa conversa fiada, se José passar cinco minutinhos, aquela mulher que deveria ser uma mulher belíssima... Teria convencido José a pecar. Mas por conta da sabedoria de Deus, que deu discernimento a José para saber o que é certo e o que é errado... José identificou a armadilha e José sabia que se ele ficasse ali de conversa fiada, ele perderia a sua bênção. Veja a sabedoria na vida de José lhe concedendo livramento. Se José tivesse caído naquela conversa, José não teria sido governador. Ei, escuta aqui. Deus quer te fazer governar. Você nasceu para governar essa terra. Você com a sua família. Você vence todos os obstáculos nessa terra, meu filho. Não se engane, minha filha. Não se engane. Você nasceu para governar nesta terra. Mas você não pode continuar se comportando como um tolo. Uma tola. A sabedoria do céu te dá discernimento para o livramento acontecer. Você está entendendo? A sabedoria, ela se apresenta nas nossas decisões. Ou você toma a decisão sábio, ou você toma a decisão tola. Ou você toma a decisão para o mal, ou você toma a decisão para o bem. Aleluia. Olha aqui, continua lendo. Vamos ler mais? Deixa eu ler de novo. A sabedoria também o livrará da mulher adúltera. Da estranha que lisonjeia com palavras. Eita, como ela é boa. Como ela tem uma lábia, né? Versículo 18. Porque a casa dela se inclina para a morte. Eu acho bonito que a Bíblia, ela não a rodeia. A Bíblia, ela vai direto ao ponto. Diz assim, ó, tu vai morrer. A casa desta mulher adúltera se inclina para a morte. Sabe o que é isso? É família destruída. É vida espiritual destruída. É os teus filhos. É os teus filhos olhando para você e perdendo toda a admiração por você. É a figura de pai sendo completamente destroçada. E de mãe também. Escuta. Versículo 19. Não, deixa eu terminar de ler o 18. As suas veredas conduzem para o mundo dos mortos. Está na tua Bíblia isso aqui, amada. Amado, lê aí. Versículo de número 20 do capítulo 2 de Provérbios. Versículo 19. Eu vou ler o 20 também, mas vamos no 19. Todos os que se dirigem a essa mulher não voltarão. E não encontrarão as veredas da vida. Eu acho que eu não preciso falar mais nada aqui. Olha que coisa linda o versículo de número 20. Tendo a sabedoria, você andará pelo caminho dos homens de bem. E guardará a vereda dos justos. Aleluia! Porque os retos habitarão a terra e os íntegros permanecerão nela. Mas os perversos serão eliminados da terra e os infiéis serão dela arrancados. Olha as promessas aqui. Os ímpios serão eliminados. Os infiéis serão arrancados. Os perversos também. Mas os justos, os retos, os íntegros habitarão a terra. Terão prosperidade. Encontrarão os caminhos da vida. Ei, amado, amada. Não perca seu tempo. Busque, congência, sabedoria do alto. Para uma vida próspera ainda aqui na terra. Eu não estou falando apenas de prosperidade financeira, não. Porque a prosperidade financeira, ela é resultado de uma vida abençoada em todas as áreas, em muitas áreas. Não estou falando também de uma felicidade completa nessa terra. Porque felicidade completa nós só encontraremos lá no céu. Mas eu estou falando de uma vida abençoada e próspera. Quantos homens eu conheço, ou posso dizer quantas famílias, que tinham tudo para serem famílias prósperas. Famílias abençoadas aqui nessa terra. Mas por conta de uma escolha. Essas famílias se destroçaram, se desfizeram. Pessoas que tinham tudo para governarem aqui na terra. Pessoas que tinham tudo para ter um casamento abençoado, uma vida financeira equilibrada. Escolheram o caminho dos maus. Escolheram o caminho da morte, como a Bíblia está dizendo aqui, o caminho da mulher adúltera. Isso fala de uma vida desequilibrada. Isso aqui fala de uma má escolha. E você vai escolher qual caminho? O caminho da sabedoria? O caminho da obediência? O caminho dos justos? Ou você vai escolher o caminho do mundo dos mortos? A Bíblia nos choca com essas expressões. Mas que possamos guardá-la. Isso é sabedoria do céu. Lembra do coração inclinado para o entendimento? Guarda essa palavra no teu coração, meu filho. Procure a sabedoria. Os frutos da sabedoria são frutos abençoados. E a sabedoria, ela te dá livramento. Você precisa dessa sabedoria. Busque-a. Que Deus te abençoe, querido. Que Deus te abençoe, minha mãe. Guarda essa palavra no teu coração. E cê tu uma bênção para a glória do nome de Jesus. Amém.